Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a Arraial, Arraial do Cabo, aqui na região dos Lagos do Rio de Janeiro. A gente alugou um loft pra ficar aqui uma semana, eu, Cris, mãe e vó. E como de praxe eu vou fazer o nosso tour aqui no nosso loft aqui em Arraial. Esse loft foi o maior achado na internet e vocês sabem que alugar as coisas pela internet a gente fica meio assim, né? Tá meio desconfiada, mas olha, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi o maior achado porque a gente tá muito, muito feliz com esse loft. Porque a excelente localização, a gente tá aqui de frente pra igreja Nossa Senhora dos Remendios, aqui do lado fica a pracinha. E aqui do outro lado aqui, você dá o quê? Dois minutos você tá aqui na subidinha da praia do forno e no pier pra pegar os barcos, pra fazer os passeios, pra ir pras praias. Muito boa a localização mesmo. Pra vocês entenderem a localização, tá vendo? A igreja Nossa Senhora dos Remendios é aqui. Os turistas quando vêm da praia passam ali pra tirar foto e aqui fica o buchiche do pessoal que tá indo lá pra praia do forno, pro pier, que fica pro lado de cá. Nosso carro fica estacionado aqui, ó, nessa frente aqui, mas a gente teve que pagar, tá? Não foi de graça, não. Os meninos ficam ali em cima mesmo, típico dos flanelinhos, sabe? Não tem jeito. Tivemos que morrer aí numa grana pra deixar o carro aqui na frente. Eles cobram em média R$10,00 por dia que você fica aqui. E além de ter esses passeios tudo aqui pertinho do loft, também a gente tem aqui a padaria na esquina. Tem o supermercado andando aqui 10 minutinhos. Tem a rodoviária também há 10 minutinhos daqui. 15 minutinhos de você também estar na praia grande. E a Praia dos Anjos é aqui atrás da pousada que vocês vão ver já já. Agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o nosso... Assim que você entra, você já dá de cara com a escada, que dá acesso ao loft lá em cima, que a gente vai conhecer depois. Primeiro a gente vai fazer um tour aqui na parte de baixo, que tem... Você entra e já tem essa mesinha. Essa mesinha aqui a gente usa pra tudo, gente. Dá pra apoiar bolsa, notebook, depois a gente limpa, a gente janta, a gente toma café, a gente faz tudo aqui em cima dessa mesa. Aí virando pra cá, pro lado direito, a gente tem a vó. Dá tchau, vó. Tchau. E aqui do lado, ó, na direita, a gente tem um sofazão cama, que aí você abre e fica de cama. Então a vó e a mãe dormiram aqui de boa durante esses dias todos. Aqui também tem esse móvelzinho pra poder acomodar as coisas. E esses dois puffs, onde a gente usou pra acomodar as malas delas. A bagunça é essa mesmo, viu, gente? A televisão é nossa, a gente trouxe. Lá em cima tem uma televisão, mas aí a gente preferiu colocar o sinal aqui embaixo. Essa aqui é a nossa cozinha. Já tem, tá? Um negócio d'água aqui. É só você pôr a água. Aqui custa aqui 10, 12 reais. Aí essa aqui é uma cozinha. A cozinha já é bem equipada, viu, gente? Aqui tem o nosso franguinho com arroz e carros que a gente fez. Tem o forno. Tem gás, tá? Aqui dentro tem tudo que a gente precisa. Assim, as coisas básicas, que são as panelas, pratos, travessas, o quadrozinho do café, forminha, os talheres. Ó, mais talheres, tá vendo? Essa geladeirinha aqui, ó, ela é pequenininha, mas cabe muita coisa. Tudo isso a gente trouxe, gente. A gente trouxe tudo de carro e algumas coisas. Muito pouco mesmo a gente comprou aqui. Porque quando a gente vende carro, a gente conseguiu comprar muita coisa pra trazer. E tem essa areazinha aqui atrás, ó, onde a gente pendura as coisas, venta bastante. E aí tem um tanquezinho aqui. Eles deixam um materialzinho de limpeza aqui pra gente poder limpar, caso precise. E tem também essa cadeira aqui de praia, se precisar, pode levar. Eles deixam, tá? Aquela vista ali de baixo, ó, é da casa de baixo. Aí saindo aqui dessa parte de baixo, de baixo da escada, tem... Oi, tem eu. E aí é que tem o banheirinho. Deixa eu acender aqui, peraí. Ó, bem simplesinho, bem honesto. Tudo funcionando direitinho. E agora a gente vai subir lá pro mezanino. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de cima, que foi a parte que a gente mais gostou, gente. Porque a gente sempre quis... Falo mesmo, a gente sempre quis um ambientezinho assim, sabe? Porque tipo, só eu e ele, gente... Olha a vista daqui de cima pra vocês verem. Olha, lá embaixo. Tá vendo? Ali a entrada sobe. A gente sempre achou muito fofo. E a gente tá muito apaixonado por aqui. Muito mesmo. Tá? Aí aqui em cima tem a cama. O edridão, roupas de cama, tudo isso eles já têm. Travesseiro também. E aí aqui do lado de cá também tem esse móvel, televisão, com TV a cabo, com todos os canais. Aqui é o videogame do Cris, que ele trouxe. E aqui do ladinho a gente colocou a nossa mala e também um suporte aqui pra você pendurar as suas coisas. Aí vindo pra cá... Aí sim, galera! Praia dos Anjos! Olha que linda a vista! Muito legal! E aí aqui tem esse suportezinho pra você pendurar as roupas que chegam da praia, lava, a gente coloca aqui em cima. Porque aqui em cima venta muito, muito. E ali é a Praia dos Anjos. Tá vendo? Ali é onde sai também os barquinhos. Tem gente aqui chegando, saindo. Ó, aqui, ó, é o pira onde a gente pega os barcos de passeio. E aqui do lado, uma pracinha. Uma pracinha que dá acesso à rua da frente, a praia aqui atrás. É ou não é fofo aqui, gente? Não dá pra passar sete dias aqui? Sério, eu já fico achando que já é tudo meu. Sério, a gente tá muito apaixonada por esse loft. A gente tá muito apaixonada... Quer dizer, eu sempre já fui apaixonada por Arraial do Cabo. Eu sou louca por aqui. E a gente vai passar sete dias aqui. É a primeira vez da avó, é a primeira vez da minha mãe, é a primeira vez do Cris. Eu acredito, o Cris morou no Rio durante a vida inteira, nunca veio aqui. Então, gente, a Arraial do Cabo é um paraíso aqui pertinho. Não pode deixar de não conhecer a Arraial do Cabo. Tem que conhecer aqui, é lindo. E assim, dica boa e dica compartilhada. Eu sempre falo isso aqui no canal. E não é à toa que eu tô compartilhando esse loft aqui, porque ele é muito fofo. Custo-benefício é muito bom. Você pode trazer as suas coisas, você pode cozinhar, você pode fazer o que você quiser aqui. E aí você acaba economizando um pouco, porque a gente acaba gastando muito com comida lá fora, né? E aí, vindo e trazendo as coisas, você não precisa gastar tanto. Esse loft aqui, ele cabe, né, mais ou menos, confortavelmente, quatro pessoas, tá? Por quê? Tem a cama aqui em cima, que é a cama de casal. Lá embaixo tem o sopa-cama. Mas também tem coxonentes, onde você pode forrar ali em volta e dormir tranquilamente. Acredito que umas cinco, seis pessoas. Mas eu acho que, claro, tá de bom tamanho, viu, gente? Porque, tipo, a gente não veio só dormir aqui, né? A gente passa a tarde, porque a gente não fica o dia inteiro na praia. A gente chega, aí a gente faz almoço, a gente almoça. As crianças deitam, dormem essa hora assim, dormem, tiram aquele cochilinho da tarde. Aí chega de tardinha, ele vai na missa. Que tem missa na igreja ali, gente. A gente tá se sentindo em casa. A gente se sente em casa aqui, gente. Então, quando vocês virem, não deixem de ficar nesse loft aqui. Gente, minha segunda casa vai ser aqui agora. Sério, adoramos isso aqui. Adoramos. Mauro, parabéns. O loft é muito fofo, muito fofo mesmo. E não deixem de entrar em contato com o Mauro pra pegar o orçamento e ver quanto que fica pra vocês virem pra cá, passar um final de semana, passar umas férias, passar qualquer coisa, gente. E outra coisa, muito importante, que a grande maioria tem essa preocupação. Água, não falta água aqui. Nem um dia faltou água aqui. E olha que a gente tá em março, ainda é uma alta temporada. Restaurantes, a gente não saiu, nem um dia. Mas aqui em volta tem vários restaurantes e todos com preços justos, né, gente? Tá numa região de praia. Então, é super normal a gente encontrar um preço um pouco mais acima do que a gente encontra nas grandes cidades. Mas nada é um absurdo, tipo, impossível, entendeu? Um prato pra duas pessoas, 40, 50 reais. Então é isso, galerinha. Esse foi o tour pelo nosso Lofts aqui em Arraial do Cabo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não deixa de clicar no gostei. Se inscreve aqui no canal. Essa semana vai ser um especial de férias aí da nossa semaninha aqui em Arraial do Cabo. Então, a partir de hoje, a gente vai colocar mais vídeos e mostrar de perto pra você conhecer esse paraíso aqui, tá bom? E eu vou mostrar tudinho pra vocês. Todos os lugares que eu vou, tá bom? Combinado? Então é isso. Um beijo, galera. Até a próxima. Tchau!